Olá, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é a massagem que a gente deve fazer no peito. Então, antes de mostrar a massagem, é importante vocês saberem quando que é interessante fazer. Então, principalmente nos primeiros dias, quando você tá com o peito engurgitado, doendo, geralmente depois da apojadura, que é também chamada de descida do leite lá pro terceiro, dia de vida do seu bebê, você vai sentir a mama cheia, sensível, dolorida e pode causar engurgitamento. Então, a massagem no peito é essencial pra você conseguir melhorar a vazão de leite pro bebê, pra não ficar muito duro e difícil de sair, porque o que acontece é quando o peito tá muito cheio, o leite também tem dificuldade de sair e aí, por fim, não causar outros problemas relacionados à amamentação. Como dor na amamentação pega incorreta, aí pode levar a lesões mamárias e até uma mastite. Então, vamos aprender a massagem? Primeiro, existe uma massagem que se chama shake, eu brinco até que é milkshake, é um milkshake, literalmente. Você vai balançar, você vai mexer as suas glândulas com mais vontade, com mais força e ela é mais ou menos dessa forma. Você vai segurar o peito com as duas mãos espalmadas dessa forma e você vai fazer esse movimento, não precisa balançar o corpo, tá? É só o peito. Aí você vai fazer assim, você pode levantar aí cinco vezes pra cima, cinco vezes pra baixo, lateralmente cinco, pro outro lado também. E aí você vai fazer um movimento aí rotatório de todo o peito. E também, por fim, você pode até fazer um balançar assim, bem, pra ficar os lactócitos, né, os lóbulos ali que tem leite, é como se você agitasse um saquinho de leite e ele descolasse ali a parte que tá mais aderida à parede, tá? Depois que você faz esse milkshake nos dois peitos, você vai fazer uma massagem que é com os dois ou três dedos próximos ali do mamilo e você vai massagear e você vai sentir, principalmente se você tiver com o peito muito cheio, que ele vai tá como se fosse um caixinho de uva e você vai sentir esses nódulos sendo desfeitos. Aí você vai fazendo isso em toda a volta da mama. Depois, arrastando, né, mais pra lateral, então trazendo mais pra lateral. E assim, você vai trazendo até aqui, até realmente a mama, né, até o término da mama. E aí, por fim, você vai fazer essa massagem, muitas vezes o leite já começa a pingar, se não, você pode proceder à ordenha. Ai, mas eu preciso tirar o leite, eu preciso ordenhar? Não, não necessariamente, mas é interessante você ordenhar, principalmente se a arela estiver um pouco dura e difícil de sair leite, porque também a pega, com a arela um pouquinho dura, é difícil do bebê fazer a pega certinha, ele pode fazer uma pega errada, mais rasa e isso machucar o peito. Então você vai tirar o excesso de leite aqui, o excesso de leite, né, aquela parte que tá endurecida e que realmente tem bastante leite em volta da arela. Então como que é a ordenha? Você vai segurar o peito em C, dessa forma, dedo polegar e dedo indicador aqui, como se fosse um C, tá vendo? Como se fosse um C, e você vai pegar, não apertar o mamilo, tá gente? Isso é muito importante, você nunca aperta o mamilo. Você aproxima da arela, direcionando a parede pra trás e pra frente. Então pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente, tá? Essa é a ordenha correta. Você pode precisar de ajuda, porque se seu peito estiver muito dolorido, você não vai conseguir fazer essa massagem sozinha. Então procure aí alguém que possa fazer isso, seu parceiro, uma pessoa que pode estar te ajudando, uma consultora de amamentação, tá bom? Até a próxima dica. Tchau, tchau. Ah, e se você gostou, compartilha esse vídeo também com alguém que pode ser ajudada.